É, deixa... Aaaaah! Susto! Tomou ali uma traque! Vou gastar a minha fofoca contada pela metade! Essa aqui... Gente, cai alguma coisa aqui nesse papel aqui, gente! Tem uma burrinha de café aí! Gente! Essa pergunta aqui... Que nessa aqui não tá dando não, gente! Pessoal tá empolgada... Ai, eu tô muito curiosa! O quê? É isso aí mesmo! Ah! Ah! Alguém me fala o que que é! Aaaaah! Eu não tô crendo no que eu tô vendo! Eu também não! Eu não sei responder isso aí não, cara! Gente! Quem é os pagiarinhos? Nossa! Pelo amor de Deus, gente! Foi diretor, saiu 100%! Mas e aí, gente? Quem vai começar a responder? É! Pode ser pela produção, então! Tá no inferno e abraça o capeta, gata! Eu não tenho, assim... Você não tem? Fala que eu vou tentar puxar! Que eu não consigo pensar! Sério? Totalmente baunilha, assim! Ai, amiga, eu sou normal assim, sabe? Tipo... É normal porque as outras pessoas são anormais! O quê? Você tá me chamando de estranha! O que você quer dizer com isso? Eu gostava da... É, realmente! Agora eu lembrei que eu falei isso aqui! Sim! Eu gostava da camiseta do... Oi? Eu gostava de ver a camiseta do trabalho! Lembra que eu falei isso? Ela gosta de trabalhador, minha! Não, mas era aquela empresa! Mas tem que ser tipo CLT, é isso! Tem que ter... Com a carteira assinada! Vai, gata! Minha carteira assinada! Peraí que eu tô em reunião agora! É uma camiseta específica de uma empresa que daí eu ficava assim... Oh, yeah! Mas era uma empresa específica? É... Tipo... O bagulho era com a empresa, então... Não, mas assim... Não, amiga, era da profissão! Era da profissão! Era da profissão! Acho melhor falar... É... Qual era a profissão? Não, pensa assim... Por exemplo, a gente é do Facebook Gaming... Ninguém escuta, né, gata, o microfone? Pensa assim, ó... A gente... Ela no microfone... Pensa assim, a gente é do Facebook Gaming... Eu... Acho que a camiseta do Facebook, por exemplo, é outra parada que é super legal, sabe? Diana! Nossa empresa! Desculpa, tio Marquinhos! Mas vai dizer assim, sei lá... Mark Zuckerberg tá em choque agora, mano! Tá em choque na casa dele agora! O Facebook me oferecendo camisa agora assim, ó... Gente, que a Diana faz cocô com o merchan da firma! Gente! Ai, meu Deus! Gente, mas é a mão muito específica! E a Diana não sabe responder! A Diana já fez todos os relatos da vida dela! Caraca! Não, mas é que pensa... Nós mulheres, a gente coloca, né... Todo um ar... O homem vai pôr o quê? Cueca de elefantinho! Só! Que ainda fica engraçado! Não tem muito o que fazer, né? Então, aí... Isso pode ser uma vestimenta, assim, digamos, entendeu? Isso pode ser a... Enfim! É! A outra lá! Não sei! Agora eu quero saber de vocês! Ai, não tem! Não tem nada! Tem que ter alguma coisa! Ou um jeitinho especial ou uma vibe! É outra coisa, é outra coisa! Como assim? Não entendi! Não, pera! Isso envolve muita coisa! Não é necessariamente um negócio... É, não! Não precisa ser um negócio... É! Pode ser uma atitude! Exatamente! Eu gosto de ir fazer... Você quer? Meu Deus, você quer! Não! Tô chutando você fazer alguma coisa de você falar assim... Não! Gosto de ser... Dizem que quando a mulher é muito brava, assim... Na vida... Eu queria saber se você continuou sendo brava assim... Eu sou esse aí, ó! Eu sou esse aí, ó! Eu sou esse aí, ó! Já me entrego! Brava? Não! Ao contrário! Ah! Pode ser! Sério! Batado! Brava na vida real! No mundo real! Pode ser! Copa com tudo mesmo! É mesmo! Boa! A live! Dizendo que não tinha nada! Gente, eu achava que as perguntas eram umas coisas mais light! É que a Diana não teve como, né? Já me entregou a pergunta, né? Eu tô vermelha aqui! Cara! Tu tá vermelha, amor? Mas eu falei essa pergunta e não tem como a gente responder assim! Tipo, nada que eu diga vai ser disfarçado! Tu não sabe disfarçar! Como que vai disfarçar? Me conta! Tu fala... Não sei! Essa ficou difícil! Essa tava muito difícil! Foi complicado! Caralho! Vamos mudar de assunto! Meu Deus! Adorei que isso aqui é pra mudar de assunto! Mas o problema é que como é que eu mudo o assunto do assunto! Não muda! Baca de novo, Diana! Tchau, tchau!